Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o nosso vídeo de hoje vai ser o que? Organizando a festa do aniversário dos meninos. Sim, eles vão fazer três anos, Gustavo e Gabriel. O tema escolhido foi Patrulha Canina. E como eu fiz? Sabe aqueles que te pegue e monte? Pois bem, aqui na minha cidade funciona assim. Nós escolhemos o tema, vamos até o local, retiramos o material, monta na festa, depois desmonta, devolve o material. Resolvemos fazer a festa no domingo, que era o dia 13, o dia do aniversário deles mesmo. Gabriel dormiu após almoço e o Gustavo está ali. Pegou o marcho e quem diz que solta, né? E eu comecei a organizar as coisas para o aniversário. Então, vem comigo ver como que ficou. E também como é prático de montar, né? Já fiz a montagem do painel que está ali atrás e agora vou encapar esses tambores. No caso, ele veio três tamanhos, né? E é bem prático porque vem o tecido e você só coloca em cima do tambor e depois organiza na posição que você acha que fica melhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Como lembrancinha Como lembrancinha para as crianças, eu peguei alfajor, pacotinho, fiz um adesivo com o tema do aniversário deles, colei o adesivo no pacotinho e ficou tão fofinho, coloquei nessas bandejas aí que já serviu para decoração também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Aqui está o bolo do aniversário e o sabor escolhido foi Marta Rocha. E me contem vocês, qual o sabor preferido de vocês? E se eu contar que tinha um menino ali do lado louco para querer colocar o dedinho no bolo. E se eu contar para vocês que ele conseguiu. Mais para frente vocês vão ver, ele conseguiu colocar o dedinho no bolo. Agora chegou a hora que eu vou decorar o nosso bolo. E já para decoração, vamos utilizar bolachas decoradas. Sim, fomos sorteados com essas bolachas lindas. E aí a mãe está indecisa, porque o bolo não era muito dos grandes e a gente tinha vários personagens, né? E eu não sabia como colocar eles no bolo para que não ficasse muito poluído. Mas eu, na verdade, queria pôr todos, porque são lindos. E o Gustavo estava ali argumentando qual era dele e qual era do Gabriel. Por fim, decidimos usar os personagens do Marshall e do Chase. Um para o Gustavo e um para o Gabriel. E os outros personagens ficou para as crianças pequenas. E imagine se eles não gostaram de levar um cachorrinho desses para casa, né? E o dedinho do Gustavo foi para onde? Lá no bolo. Lembra que eu comentei com vocês? Ele teve que colocar o dedinho, senão não era o Gustavo. Eu acho que esqueci de comentar com vocês que a vela também era de bolacha, assim como os personagens. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Presta atenção nesses balões. O que é esses balões com patinha de cachorro? Ei, que fofo, né? Não, eu digo pra vocês. Esse eu me superei, sério mesmo. Fiquei muito feliz com o resultado dessa decoração. Pegue e monte. Achei super prático. Sem contar que fica maravilhoso, né? E ali já coloquei as louças pra gente tomar o cafezinho. Ali do lado vou colocar os salgados. E separei um espaço para os presentes. E vamos para os parabéns. E aí, com esse aqui pra eu tirar foto daí? Tá. Tá toqueado, né? Conseguiu. Tá consegui aqui. Mãe? Vai lá, Felipe. Fica do lado de um do Maico ali. Aí, da frente, pra um do Maico. Tá gravando já aqui, né, Andressa? Tá, não faz mal. Tá. Tá livre o número do lado, né? Aham. Eu vou, eu vou, eu vou, porque ele tá meio... Posso aceder, Andressa? Pode. Pode sentar. Senta, Tiago. Senta. Senta, Tiago. Felipe, eu vou pegar a capa. Ô, Felipe, senta na cadeirinha. Quer sentar na cadeirinha? Foi. Quer ficar logo aqui? Não, Tiago sentou ali. Senta, Tiago. Senta, Tiago. Isso, Tiago. Boa sorteio, nessa data querida, muita felicidade, muito tanto e felizidade. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. que abriu a capa. Gostaria da capa. Viva o Gustavo! Viva o Gabriel! Viva o Gabriel! Só a pé! Força! Não apagou! Não apagou! Vai acender! Vai acender! É novo o Gabriel! Vai! Apaga! Vai, the last. Você tá descendo. Força, Gabriel! Só por mim! Eee! experiences! Não vai! Não vai! Gustavo! Calma! Não... Tira uma foto agora Olha aqui Cuidado, errei um pedaço